Sucesso da Vizinho! Levante as manhãs e faz um vestido Detona a metralhadora Atenção para o top de 5 segundos Aloibisa! O show da família pop está no ar Super Pop O Máquia de Fogo Agora sob o comando do quarteto fantástico de DJs Sente só a pressão Canal na pressão A partir de agora O Rock Doido vai e roda Joga pra cima, bota pra cima Para Vitor É assim, olha lá Eu era uma menina e você não se voltava Quem sabe vai cantar Minha java nova, bota que não ia dar Agora que esqueci você não para de olhar Quem sabe solta voais Agora eu sou iogê pra você Não, 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 não É, é, é Ai, 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 Vitor Amor Eu sofri tanto sem você E aí? Não pensei que um dia fosse te perder Errou Ei, ei, ei Vem machucar seu coração E aí, Blaster Hoje sei o quanto dói a solidão O foda é que você de mim não sai Será que é de chim? Bora ver, papai Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro, querido Vou baixar o azul De gostar Quem sabe vai cantar, hein? Mas faz hora extra Desse meu amor E aí, ô Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vicia eu ser Três, dois, um Para ver, deixem-vindo Nas noites Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não saber Bora, Pop! Antes de te conhecer eu já Não tem jeito, Pop! Tá no sangue! Máquia de fonte Eu guardei as palavras Entre o medo e a verdade Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores, eu mandei Em cartão, anônimo, um script E aí, ô No dia seguinte Quis pra próxima Cinco live Que é o ônibus Bora, Cinco! E aí, ô E aí, ô E aí, ô E aí, ô DJ Vitor Toca aquela, desgraçado! De reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar Para falar de amor! Ouvindo aquela música Que fala de amor Onde amou? Fala de amor Fala de amor Eu ponto as horas e as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Pega o meu coração Falou pra todos meus amigos Quem sabe, canta bem forte, bem alto! Eu só entendo contigo Três, dois, um Três, dois, um E quem tá gostando Joga o bracinho pra cima, pra cima Bate na palminha, bate na palminha Bota pra doida Um, dois, três Alô, dois, três E doida, e doida E doida, e doida Freia, 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 freia Mas ela quer o seu governo Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu com o seu Tá jogado na minha casa Então você quer levar Tá jogado na minha casa E vai jogando lá pra cima Ela quer o seu Pra ele ter um assalto Ela quer o seu É a nossa tropa Ela quer o seu Com o set de chão Pra nossa tropa É a cinco set de chão Pra nossa tropa Esse pop é uma loucura Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Eu quero ouvir, quero ouvir Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora agora Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se você viu o grau Não era ex, era tu Se só os caras doidos jogam a mão e dançam Se só os caras doidos jogam a mão e dançam Você me fez Sol, 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 sol Os caras doidos Sol, 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 sol E aí meu partido gordinho GDK Ele falou que ele é pop Vinarvel Fora Blaster Eu quero o rock doido E doida E doida Nem o sol E nosso amigo Skil GDS Minha câmera aniversário hoje da Jaqueline Você é meu pai Que musicão Música boa, música top O pop toca Tem que tirar o chapéu Pálvora Mito pop Incomeçado e o mito O mito 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 Eu quero que tu olhe pra tua amiga Fala pra ela assim ó Quando faz amor Gosta Juliana Juliana olhou pra Salmanta e falou Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Meu amigo Ceará Descartável Tá aqui com a gente Vitor Querida falou Oh baby E aí Diogo Está só Sinal de amor O amigo Túlio O maior revendedor de carros Chama o Tá aí com a gente Tá chegando Você fica do gobiçado Quero tocar em você Oh baby Humilde E fazer seu jogo Vai me deixar louco E aí Alberto Martins Sei que você pensa Amor é do seu jeito Canta Júnior Canta Júnior Coração quebrado E orgulho inteiro Só vocês O que? O que? O que? O que? É Sidney Martins Pode botar na conta É pra ir doidar Sabem uma mão do Barreiro O Paulinho do Barreiro também E aí bola É o patrimônio bola GDK Melho Ilha Está aí com a gente Chega o tormento também Filho do Lula E aí ô Duduzinho Quando tudo tremer naquele vídeo É Marco Juninho Isso é agora papai Luciano Dos cachorrões Tá aqui comigo Aqui Valeu papai É gol Você sabe que eu te vejo Já nem sei Vitor O Sierra Boca Se adora escuta essa música Ele manda aquela mensagem Da transmissão De 255 contatinhos Liga a cobra Vou aceitar Não vou brin O mesmo contato Que o Bruno da CB tem Não é só descarra Não finge que já me esqueceu Só me diga Meu celular Não finge que você perdeu Vou baixar o som Quem sabe que anda Você perdeu Não, não, não Vou pegar pesado Vou pegar pesado Não está sendo É égua É difícil não chorar E aí Portugal De nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor Aí só quem vem na guarda Vai gritar Sou visto Eu estou só Quem gostou pop Na metrópole Eu estou sofrendo Querendo seus beijos Não depende de quem Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu vou sem você Richard da Sorte Esbontiba Eu não te amo Alô Richard Eu te amo Na companhia do nosso amigo DJ Henrique Playboy Você perde de você Jair Bantonja E a volta dele Na família Tormento do Pó Porque eu te amo Eu não vi Eu não te amo Você perdeu meu amor Eu não sei Então menina Quando eu conheci E talvez seja confuso Minha galera da Red Bull Do lado do Sideral O inferno do Grau Tá liguagem E eu sei Obrigado meu maninho Bola faz gostoso Você é sua esposa Aqui Guajê Vejo o seu rosto Efeitos de pau De adolescente O bonde das maravilhas Pega o Vitor Pração pra valer Só de maneira solteira Solteira, solteira Sober poder Agora é hora de aquecer Deixa na batida Na batida Na batida E deixa na batida O comissado detonando Olha o Vitor Pinguissando Olha o Vitor Um Dois Três Libera Mais um dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera Vem aí Breno da NBAT É Pix É Pix Tuba da Lação Ela é bebê Toda sensual Ela me reenvolver Faz o chifrinho Um amor Que eu te levo Pro meu Sabem o avionete Aqui com a gente Tá picada Tuba da Lação Ela é bebê Dito e Fábio Rafael João Ziazina Fale Gneto Neto O Cacho GDB O Doutor Cléuton Também tá na Já tá dominado E o significado Vou falar Você não ganha Quero ver cantar Comigo 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 Agora E aí Duduzinho Davan Veni Sogralo Xabutino Me abandono E aí Patrimônio De Charminho E o meu lado esquerdo Vitor Tá o nosso grande amigo Peção Ele meu parceiro Edi Baladares Olha a Murilete Tá aí Hoje tem Murilo Vou até aquecer Pra não dar cãibra O LG tem ciúme Calma LG Porque eu tô aqui Por que eu tô aqui Pro lado esquerdo Alain Xavier Tá aí comigo E aí Alain Ele E a Ju Tá aí Ó Tava no flux A besteira novinha No grau Sabe o que é Essa que gosta Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo LG Esse é de G É uma onda Eu sou safadinho Te jogo na parede Te empurro Porra Sabe quem tá aí Vitor Sabe quem tá aí Vitor Nossa amiga Carlinha Lá do maluco lanche Ela e a sua filhota Genevi Já tá na área E aí babai E ela falou que hoje A gente amanece lá no Babilônia Ela toma na chão Ela vai pra cá Ela toma na chão Ela vai pra frente Ela toma na chão Então, toma, toma Ela vai pra frente Ela toma na chão Eita pop velho agora Ela toma na chão Ela vai pra cá Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Darivito! Alô Anderson Cosmo! Você é muito velha guarda, meu irmão! William, ela é Tânia! O Gabriel da Cavanagem! Vem pro cabaré, vem pro cabaré, DJ Índia é brabo, porra! Vou chamar ela, vou chamar ela! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu refuto das poderosas O que? Aí o garçom, me dá sua dose, o seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer os repetidos Eu vou chamar a mulher que mais conquista os corações no Super Pop A Lourinha Maluquinha! E ela veio hoje Égua Pra roubar os corações, a Lerquina Se soniza, Lourinha Isso é muito saliente pro meu lado Vai Lourinha, vai Lourinha, vai Lourinha Canal na Pressão Aqui a pressão só aumenta Canal na Pressão Vai, vai, sobe, sobe, sobe Bora Lourinha Bora Lourinha Vida na 1, Gene! Veste me enxando! É batata! Mais, mais, mais pálvora Joga pra cima E aí meu parceiro Helder Gaia Todos a bordo Explode o bagulho O que tu vai fazer Vitor? Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber, então toma uma balinha Que hoje tá cheio de novinha No cubinho, antes que acontecia festa Ela me chamou de quanto leve, beba o camarote Vê se pode, vê se pode Eu encontrar no camarote só... Libera! Vê se pode Alô, menina, acumulando rock! Alô, chamanda! O Anderson também tá todo mundo! Trava na pose! Chama no zoom, dá um close! Chama no zoom, dá um close! Chama no zoom, dá um close! Homem-homem-homem-mei ou duas horas, elas sobem a rua da mina já... Com a tropa do robô Com a tropa do robô Jogador Jaime! E meu amigo! Morta dela tá agora, morta! Tem meu respeito, meu irmão! Tem meu respeito, meu irmão! Vai ser gordo, não vai? De 38, carregado, carregado, carruco Traficar da boca que faz o sexo É assim que eu morro, assim que eu morro! É assim que eu morro! Muita sorte esportiva aí, igual a gente no camarote! Mora LG! Hoje tem! Breno! Deixa de achar graça, dali de cima! Meu irmão! Tá igual na seleção brasileira! A lado esquerdo tá o rígido! O lado esquerdo tá o Breno! E no ataque tá bet-goal! Égua! Tu é doido, é? E na zaga tem o pezão! E na retaguarda tá o pezão, o pezão! Meu irmão! Hoje o Pixie vai ser gordo! Valor pro Pessoa, Jonathan! Que pomadinha eu vim amarro no pique que eu faço mal Naquele pique magra em água só, a geléca Então já conta pô! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, vai! E o Sidney, Tom Gira! Sobe, sobe, vai! Sobe! Tô na bicha, o Ismael Valdão, o Rian, o Sidney! Sobe! Os caras não dissem... Ah não, no ladinho! Oh! Oh! O nosso amigo Renan, da RW Multimarcas! Oh! O Kaique Monteiro, gerente da Bia Show! Oh! E aí, Diego Mesquita! Pow, pon! Pop, pon! Eu não voltei... Movimentar! Vem comenta! Vem comenta! Movimentar! 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 Po sequences! Porqueamental... Chama o bisogo melhor! Chama o teu furo mal, betão! É como eu fosse com talento conf Sharma, se você percebendo... entrepreneurs! Wé Vladimir, empresário Edson da conveniência do Edson! Lemp Hollywood, quota! Dumbfern, quota! Oические comando o Pistão! undercover! O Bernardo merardo sai... zano! しま! liberals,hke o gainingagement serve e esse venàng mexer? E nosso amigo Robinson, mecânico O rei do bico Vê de meu parceiro, Douglas Quatro olhos dessa parelhagem Vitor O nosso amigo diretor Neto E essa esposa Juliana E Giovana e a Ana Tá aí com a gente E o Cássio GDB E o cloutor Cléus Sampaiva Tá todo mundo aí, papai Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você E aí, Ibiza? Aceitei aquele convite Pra beber Alô, Marcelo Deu tudo errado Janta do filé Olhei pro lá Né, chefe? E a gravata Pique-se pra ela, chefe E era você no grau E aí, que aí? Acompanhada Cadê o Renan? Cadê o Renan? Esse coração cachorro apaixonado Quem sabe solta a voz Um, dois, três? Um, dois, três Vamos ao chão do Avril Estamos em casa Renan da Toca do Leão Alan Chabier Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada O Gabriel Sininho da Cabanagem Mas eu quero cachorrada Nada curta e certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Lá vai a maluquinha Lá vai a maluquinha pro palco Eu sou da putaria Não tô valendo nada Essa maluquinha é da putaria Nada curta e certinha Mas eu gosto é das erradas É assim, ó É só botada As cachorras botadas Fora a morda Esporta Toma Esporta Toma Signe Faz o Tik Tok Tik Tok, vai É a história e som Morrindo Stories Bebendo Sidney Falou que vai até sexto, papai E dorme chorando E eu ligo E eu ligo E eu ligo E eu ligo até oito Beiradinha E eu ligo Stories Bebendo Stories Dançando A unir essa rua, irmã E dorme chorando Deu um chá, não foi? E dorme chorando E ainda acaba me ligando Esqueço E aí, garçom E ainda acaba me ligando Basta o seu grande amor Ao lado, na frente Quer pedir a namora aqui em cima? Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Que timida Na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Depois tu me ria Não tô tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias desejando E dorme o quê? E dorme E dorme chorando E dorme chorando E é nossa cúmula Do rock E do pop Histórias dançando Chega o tormento Derramando tonas Chorando Patrimônio de bola GDK E eles são as fãs da Gisele E é da quem? William Desvidado Tânia Jabuti E eles são as fãs da Gisele Amanhã E doida E doida Fiebra da discopista Roberto Martins Júúúú Furetinho Galera de Amoel E tem o agente Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Vai Desce, desce Top, desce Sobe e desce O que você estava fazendo hoje O nosso amigo Dudu Vinho Homem da Tremedina E o seu grande amor Sobe e desce Sobe e desce O jabuti E sobe e desce Sobe e desce Vai Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Vai 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 Não me liguei mais Esqueça Esqueça a música do Cassie Me deixa que a dor vai passar E o meu amor E o meu amor Por você É DJ Vitor Olha o qualhada O que passou É o teu setor, né Camarada Que pena Amor Que tudo Algo Melho e Jário É igual a gente Gente nossa Renata Suelen A ti É nós Bebê Ao som Do movimento Com DJ Juninho Consagrado A paixão Da galera Vou amar você E te ter de novo É Guavito Que sabe Canta Vai Olha Vitor O Gabriel Botando o telão A nossa Hilton Tec Expresso Energia Solar No meio Do Brasil É Hilton Tec No telão Do pop Ei bebê Eu Ela ainda Adorou Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amei você Gordinho GDK Bora evitar um gelo aqui Só evitar um gelo Que é um equipamento Que pode bronquear Equipamento dos caras Que não vai pagar Pelo teu abraço Só evitar um gelo Aqui em cima Nesse equipamento Com gentileza Se a gente sabe O valor aqui Beleza Se eu te esquecer De algum abraço Vem aqui Pede que te manda um abraço Na moral Que não tem pressura Com a gente não Bora nessa A gente vai tocar A música das equipes A festa vai até Seis da manhã Não te preocupa O CD tá rolando Quatro, cinco Seis partes de CD Não tem pressura não Nossa porra Vai Foi lindo demais O nosso amor Alô Lívia Gonçalves Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Eita bom É em meu coração Que só te quer E sente falta de você E não Não faz assim Volte pra mim O que que você é Sou louco por você Está como? Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor Não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro Mas eu sou louco Vitor Sorrindo a me olhar O que? E eu inspiro É o cheiro Fé Manda um abraço Toda a minha galera Da N estilo O nosso amigo Rafael Está aí com a gente Parceiro nosso Gente boa E hoje está aqui no Pop Pop Live Live Maniga Puro desejo Os irmãos que fazem E arrebentam no pará DJs Léo e David Sucesso Mas a gente ficou Já quero fazer amor E aí papai Obrigado Marceli Vem comigo Lá está bem fit E a cerejinha Então a gente ficou Já quero fazer amor A Marceli que é Deulani A Marceli que é Deulani Para esse papai Estou querendo sair Passear por aí Pegar uma praia em cinema Pra gente se guardar Pode vir O nosso parceiro Gério Ducrau E sair com a gente mano Pegar da Red Bull Lá do Sideral E aí meu parceiro Rafael Nascimento Abraçadinho Eu corro mesmo Abraçadinho Eu falo alto Olha o bola Comemorando hoje Eu tô de salto Bola pra gostoso Eu tô Cinco anos de namoro Com a Juliana Linda Puro desejo De muitas idas e voltas Rebentão no Pará Agora firmou Não foi? Que isso Pegou até porque Vai casar Meu irmão Onde se esconder o amor Alberto Martins Alô Alberto Que eu pensei em ser É sem parte Uma saudade Do Mojo O que me ressoou O Mau Mau Desgraçado Paulinho Ducuí Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar E aí será? Sempre estarei aqui Um ícone Indescartáveis no Brasil Eu, eu, eu Eu amo, eu amo, amor Amo você na minha vida Eu amo, eu amo, amor Amo você no meu mundo E o bagulho tá mil graus O bagulho Tá daquele jeito E a gente é daquele tipo A gente abraça todo mundo Assim como todo mundo Abraça a gente E meu parceiro Joinha Pob Como eu sempre digo O prefeito do comércio O homem das locuções O DJ que comanda O comércio de Belém Alô Joinha Pob Cadê você, mano? Vamos lá, cobiçado O baquilo é legal hoje Aqui no Ibiza Uma noite muito bacana Quero parabenizar aí O meu parceiro Sidney Martins Pelo festão top E abraçando a galera Que veio com a gente hoje Não deu tempo Pra gente tocar Muita gente tava perguntando Gente, vai tocar ou não vai? Não deu tempo Comigo tá meio doentado Mas eu estive aqui Pra abraçar a nossa galera Que veio curtir hoje Aqui no Ibiza O meu contador Cleiton Tá ali ele O neto diretor O Cássio GDB O meu brother Murilo do Ouro E Murilo Obrigado a você A Vivi Da Vivi Bontique Com a gente também Minha amiga Baísa Lopes A mulher da maquiagem E ela e o Vâncio Lopes Juro que a minha esposa Luana Vocês faz parte Dessa história, viu? Vamos deixar essa tocada Pra próxima Gente, arrepiar tudo Em cima desse águia Obrigado, Vitor Obrigado, gobiçado Bora arrepiar tudo Nesse pop, irmão Galera GDP G-D-P Super pop Amor, te quero sim Isso é mais um fim Eu quero te amar Eu quero só você Venha em você Eu sou do super pop É galera GDP Esqueci o passado Consci o presente Bora, Cosmo Pra gente vai ser diferente Amor, é só você Não deixa morrer Eu sou do super E aí, ô É galera GDP O Cosmo é GDC Ou é empresário? Anderson Cosmo Tá no circuito E aí, meu patrimônio? Não tinha como Olha o Gordinho agora, Gordinho Vai postar bobagem no Face Hoje não, né? E aceitir de novo Sabe que não Meu amor Vou te dar William Descidado Vai ser pra sempre Até a lua eu vou E o Explosão E o Explosão Pra te dar Jabuti Explosão Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre Eu vou ser E aí, Sidney Martins Vem a noite Eu tô só Bota mais uma na conta Vai, vai, vai Vai, vai Galera, GDC E a nossa esquibes O nosso esplanclube Vem batindo o Super Pop De volta Em Belém do Pará Joga pra cima Joga, 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 joga Canal na pressão Aqui a pressão só aumenta E agradecer o apoio Da nossa polícia militar Você me trazendo Muito mais conforto pra gente Vou trabalhar com o som reduzido Eu vou tentar estender mais um pouquinho em horário Viu, galera Vai na dancinha do pop Se não, hoje não tá a estrutura toda do pop aqui Pop, pop Tá apenas 10% do Super Pop Ai, ai, ai Mas não tem frescura A gente toca Sem deixar a peteca cair Você me perdeu e agora chora O quê? Vai, vai, meu amor Segou a hora eu aprendi E a cúpula do rock E se não quer Aí é pop na veia Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer O aniversário da Bruna Pantoja hoje Na verdade, quinta-feira Lá no pop Capanema e a T.S. vai Alô, Super É o Wallace O Shubi vai pra Capanema Vai Vai no bairro Quem toca lá em Capanema? Super Pop Se é de Elson Alô, Bia Alô, Bia Vou investir todas no novo Mega Aí comigo É nosso, bebê Aí eu gosto Eu fico muito louca Pois se é de Elson Eu vejo muita boca E aí? Solteira Solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé Solteira Solteira No Mega Príncipe Eu vou fazer o pé E aí, Martim Manda aí, Mzink Sucesso Vai Solteira Eu já que enrolar Há muito tempo Amando Beijando Vou arriscar Mônio Sabinho E a Kate E a Tati Da Pedreira Olha o gringo Do Pop Segura o Túlio Tá indoidando Olha o Vito Fiquiçando E lá vem O Winner Lugar gerente Do Sorte Esportiva O Edinaldo O Edinaldo Da Inimed Também Alô Ferdinando Gente, vou ouviu Ferdinando é um PIX Também? Com a equipe GDS É PIX Minha GDS aqui do lado direito E a GDS do lado esquerdo Também Sempre fechado Com o cobiçado E com o pobre Obrigado meu parceiro Anaô Obrigado Bruno Valeu Cianá Valeu Breno Uma honra Mano Valeu Esquinhos Você Minha amiga Pâmela Também Você disse O nosso amigo Caíga O Edgar E a minha Abertigou Fechada com o pop Super O que? E aí Mortar E aí Blaster Olha o Mortar Mortar E aí Emerson Bora Ingrid Aquele jeito Vai Só na Coca-Cola Alô Carlinha Lado Maluco Lucas Luan Do grupo Chef Rolet Aqui com a gente Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E não Não se entregar E eu Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores E aí bebê O que que aconteceu? Mas veio você Me deixou em segredo Me desamor E aí? Mas veio você Pra me ensinar Quem sabe canta O que é o amor 3, 2, 1 Podem Mas tudo bem Eu tô no Ibiza E o bagulho vai doidar Super Pop É foda O foda é que você De mim não sai Será que é de xing Bora ver Vamos ver E aí bebê Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Quem sabe canta De gostar E aí? Eu juro Até tempo Mas faz hora extra Peça a Nibia Gostar O que é o amor Vem Nibia Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Ibiza E se arrejei O foda Duduzinho Bora ver papai Tecnomagia Ainda lhe perguntei Bode Bode Leva o som bem na manha Bem reduzido Desse jeito assim A pessoa vai começar E o bagulho vai gritar Pra você alucinar A noite inteira sem parar E a família sai Peso agitando aqui Eu te amo Super pop E eu te quero Só pra mim Hoje eu quero Que se eu sinto DJ Best De me joisina De ti E de som De um minho Pop A metona A metona Tá, tá Tá delicioso Tá, tá Tá gostoso Vem, vem Vem fazer um S Pra não, antinho e você Antinho e você Tá, tá Tá delicioso, tá, tá, tá gostoso Vem, vem, vem fazer um S O cenário é pretê, o cenário é pretê Joga um pra cima, faça o guininho e dá um gritão Joga um pra cima, faça o guininho e dá um gritão Eu sei que meu coração não quer parar de assim E as meninas que não perdem uma no Imbisa Eu vou te buscar Samanta, Ádria Vem, Juliana Essas são pop na veia Olha quem tá na área, Vitor Leonardo Enivero, rei do cuminho E daqui vai direto pra Seasa, não vai, Leonardo? Alô, meu garçom Aqui na frente, que é o nosso amigo Leonardo Oliveira O rei do colorau na feira da Seasa, meu irmão Vem gastar todo o chin dele hoje É, cobiçado E aí, ó Pretinho também Pretinho também Diz moleque filha Essa linda menina que chega roubando cena Colcada, paziola e a valete não esquenta É, 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 é Viviane Batidão DJs Pretinho e Satele O homem falou Até seis Na condição Estarei logo o genó É, de medo, tá na mão E ela quis se dividir Mas tá que surdo Ela quis vestir no mundo Foi que estou todo surdo E aí, Portugal Eu sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te pedir Com promessa que não se cumpria O amor Problemático De nós dois E a nossa amiga Carol Dói Tem aniversário da nossa amiga Ingrid hoje Levo-me Vai Elisanda, Jayane Fina aqui sozinho Aqui também Olha o Nildo Todo mundo com a gente no camarote do Edson É o veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque E bota no telão aí Eu dou um taque Expresso Energia Solar Eu sou o CBC Fechado com a família Pop Gabriel Essa equipe Claiusso Monteiro Vou esquecer Fala em Claiusso Monteiro Nosso amigo Kaique E meu parceiro E meu parceiro Renan da Redágua Multimarca O homem da Império Está aí com a gente Eu sou o CBC Agora Eu sou o CBC Sempre o CBC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CBC Eu sou o CBC Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me veio Mas Diz uma CBC Diz uma CBC Você veio Dizendo Eu mudei É o É o porte Roda aqui Eu te juro Eu te juro Não deu Você me enganou O professor Né A lenequinha Tu não deu Te dei o céu Tu não sai sem a dele Acabou Vitor Conectado com a gente Aqui olha aí ó E o Whatsapp O nosso amigo DJ L Socialman E nosso parceiro Bruninho Fantasminha Tá todo mundo com a gente Aqui conectado Estão lá em Mosqueiro E daqui o combiçado Partiu A bucólica Viu babai Bola vir Tem coragem Me espera aí Cara de coxinha Que toma um varando Meu irmão Você sabe Vou por conta do Bruno E do Breno Denibete hoje O que posso fazer Comprei até uma sunga nova Ouça amiga Vai com a gente Alô Claro Tu vai comigo né Alô Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Isso não Jame Juan Aqui com a gente Não dá Olha a panda rainha Dando close Bebê Canal na pressão É só sucesso Alô Brenda Alô Brenda Aqui comigo Um abraço bebê Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo E aí ó Difícil é decidir Qual bebê Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Oh 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 Oh